Fala gurizada tudo certo galera de volta mais um episódio que o Bolo está trazendo aqui de Game of Thrones. Galera a gente vai continuar aqui o episódio 1. Beleza, resumo dos acontecimentos cara a história começa lá com um escudeiro do cara que era o Lorde aí e o cara foi morto no casamento vermelho aí o cara voltou lá para o reino dele que eu não lembro o nome e aí os caras mandaram ele para patrulhando à noite e aí assumiu o gurizão que era o herdeiro do cara e os caras que ele matou quando o cara que mandou e velho tá complexa a minha história cara assim enfim cara teve uma disputa aí agora a gente tá no King's Landing e essa aí é a Mira Forrest. Filha do cara que morreu. Complexo cara, o Game of Thrones não é simples de explicar velho. Vamos ver o que temos aqui. E a moral que o Lorde Bolton está reivindicando aí. Olha só. Ela fica olhando que é isso? Ela não pode pegar. Um monte de personagem que vai sendo apresentado cara até o cara memorizar. É, Ethan é o irmão dela cara. É o gurizão que assumiu o trono lá digamos assim. Hum, várias coisas. Isso aí, vamos ler. O pai, muito emocionante aqui em King's Landing para a casada. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. Eu gostaria que você e a mãe pudesse vir, mas eu sei que seria impossível under as circunstâncias. Eu esqueço a todos vocês e eu espero que vocês possam o dia que vocês possam. E aí? Wonders made by man. Lomas Longstrider. A gift from Roderick. Roderick é o irmão dela cara. São quatro filhos do cara então já somando todos cara. E aí? Ah, ela anda. Hum, outra carta. Nossa, que velocidade da Flash. O que me preocupa mesmo para perguntar isso de você. Mas você deve apelar a Lady Marjorie para intervenir em nosso nome. Ela é a nossa melhor esperança. E pode ser um alívio poderoso. Especialmente agora quando a sua família tão desesperada precisa de sua ajuda. Ok, ok, ok. Tem que abrir a porta, né? Tem saído. Um momento. Oh, desculpa, m'lady. Eu não queria te disturbar. Eu posso voltar mais tarde, se você quiser. Não, está tudo bem. Come in. É um escravo cara, é isso? É, acho que sim. O que que ele está botando ali dentro? Nada. Eu estou com a sua parte, m'lady, mas você está bem? Ah, não. São cinzas. Se você não me interessa perguntar, você parece bem assustado. Estou bem, obrigado. Claro, m'lady. Por favor, m'lady. Por favor, se puder. A Lady Marjorie vai estar aqui em algum momento. Claro, m'lady. Estão entendendo o que que esse brisão quer, cara. Estão entendendo o que que esse brisão quer, cara. Esta é um escravo cara. A Lady Marjorie, você está cedo. Eu só esperava que tenha tempo para conversar. Vamos, tem algo que devemos discutir. Por dia que você chegou no Highgarden, eu pensava de você mais como uma amiga do que como a minha handmaidinha. Uma amada amiga, em fato. Obrigada, minha senhora. E você sabe como eu me sinto sobre o que aconteceu com a sua família. Eu sinto sua dor como se fosse minha própria. O que você tem lutado é muito mais imaginado. Você é muito bem, minha senhora. Claro, Meira. Mas você não tem que desesperar. Nós vamos fazer isso juntos. Você deve entender que há limites para o que eu posso dizer, especialmente aqui em King's Landing, agora que eu sou a ser queen. A handmaidinha do norte, com a família for Robb Stark. A pergunta é a que eu posso lhe fazer. Cersei, ela me chamou de me hoje em dia. Você tem uma senhora que me chamou do norte. Eu não sou um traitor. Ela foi muito feliz com ela. Eu não sou um traitor. Claro que não. É só uma excusa para tormentar você, e por extensão, eu. Ela demanda uma audiência. Ela quer uma desculpa de algum tipo. Para o que eu não sei. Mas ela está esperando por nós agora, e eu prometi que eu ia trazer ela. Eu não vou perguntar isso se não fosse importante. Isso! Eu não posso defender você. Está bem, não? Você vai ficar bem, eu sei que você vai. Você pode sentir uma coisa, mas você tem que dizer outra. Boa sorte. Tenso, né? O Sorcery é uma vaca, velho. Olha lá, tá o Tyrion, olha só. Que tenso, cara. Ah, Lady Margaery. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Meera of House Forrester. Your Grace. Isso aí, hein? The girl knows her courtesies. Impressive. You may rise. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family, Lord? I don't know if you understand your family, Lord. Perhaps you should ask the new Lord Forrester. Joffrey is the one true king, Your Grace. That's right, hein? And yet. For centuries, the Forrester's have been loyal Bannermen to House Stark. A house of traitors. Yes, Your Grace. They are traitors. That's right, hein? The Starks were your liege, Lord, yet you named them traitors so easily. I take it this is the kind of loyalty the king can expect from you, if you have any loyalty at all. Is your house willing to swear fealty to your new liege, Lord, Roose Bolton? Yes, Your Grace. Absolutely. I see. Despite the fact Roose Bolton allied with Walder Frey. If it was me, I'd find it difficult to so quickly forgive the men who killed my father. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay clean to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. What would you have the girl to do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army? It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Our dear Margery here was betrothed to Renia Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? She was just following her heart, Your Grace. And the very same heart so quickly led her to my son. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves. Pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the North, here in service to Lady Margery. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. I'd like a word with you, if I may. Of course, Your Grace. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Ruse Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Margaery was humiliated. Although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I was trying to appease her. I think that was clear to everyone. My sister and I, my sister and I, my heart differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the master of coin who decides such matters. The crown needs boats. Boats need wood. And I speak for the crown in this regard. Not her. You can help my family. I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Margaery might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It may be far too dangerous. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. Three beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. So, guys, I don't know if I did the right thing, but... It's done. Mirror. I was worried. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It went well. Really? That's a relief. Cersei is known for being rather difficult. Lady Margaery has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back. Here with the fourth cousins and the ninth-born sons. Ah, Sir Jaime. I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah? Of what? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour. Put it back. We're just having a bit of fun. It's probably for the best. I've heard he's a bit perverse. Perhaps Lady Margaery could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? No. He does have a certain look about him. And he's always treated Lady Margaery well. I'd be willing to marry. But not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Let's see who else should we marry off. Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. Ah, velho. Sente o papinho da cidade mesmo na cara. Where's the blood? What the hell? What else? What else? We're sorry, my lady. We were just having fun. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mirror. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the Lords and Ladies will have no choice but to love you. King's Landing can be a great person. King's Landing can be a great person. Do you agree? King's Landing can be a great person. I fear the Lord's Landing can be a great person. It doesn't matter what you feel. It only matters what you say. You learn very quickly. The Lord's Landing can be a great person. You were brave agreeing to obey the Boltons. Isso não pode ter sido fácil. Eu sei que você deve ter medo o que o Lord Bolton pode fazer com a sua família. Eu agradeço a sua vontade de apoiar ela, como difícil como ela pode ter sido. Obrigada, minha senhora. Há algo em mente. Há algo importante em mente. Eu... eu tinha um favor para perguntar de você em volta. O que você deseja dizer, você pode dizer isso em frente a Sarah. Não há segredos entre nós. É sobre minha família. Eu confio com ela. Vá. Diga. 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 Eu queria saber isso de você, mas... minha mãe insistiu. É sobre a minha família. Ramsey Snow... o que você vai me fazer? Minha mãe fears que a família irá sofrer se Ramsey irá para fazer o que ele gostaria. Ela pensou que se a raven poderia ser enviado para o Bolton para saber que House Forrester tem a proteção do crown. Eu sei que é muito a pergunta, e eu não seria, mas... ela insistiu. Eu sei que é um pedido. Não é uma pequena request. Especialmente agora. Eu sei, minha senhora. E eu não vou perguntar isso de você, mas minha mãe me deixou uma escolha. Ela insistiu. Joffre só sabe muito bem que sua família lutou para o Starks, e agora você tem me perguntar para ele. É a situação tão direita? Você não pode, minha senhora. Mas Columbia, meu irmão... EuDI... Você deve ficar com essa elite Sansa. Senhora, eu perdoe-se. Eu perdoe-se. Eu perdoa-se. Eu perdoe meu silêncio. Eu não sei, Mera, se Cersei me encontraria... Não vou deixar a uma mulher atingire. Você tem o poder sobre ele, Lady Marjorie, como ninguém mais faz, nem mesmo a sua mãe. Você tem o poder sobre ele, Lady Marjorie? Ramesay Snow vai chegar a Irnwrath a semana. Eu nunca vou pedir isso para você, se não fosse tão urgente. Eu não vou pedir isso para você. Muito bem. Eu vou fazer o seu pedido, mas eu não posso te dizer nada. Obrigada, Lady. Eu vou enviar a raven para minha família em vez. Eita, mano. Complexo a situação aí, hein. Aí, beleza. Então, galera, vou ficando por aqui. O episódio de hoje rendeu um pouquinho mais que eu quis fazer toda essa sessão aí do jogo. A gente se fala amanhã, continuando aqui com a história de Game of Thrones, episódio 1. Deixa um like aí no vídeo, como sempre. Muito obrigado para vocês. Comentários, como sempre, responderei aí nos vídeos. Galera, valeu. Vou ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta. Fui.